Aqui eu estou na água branca, vim visitar meu cumpadão ontem de noite, aí deu a chuva aqui, deu 125 milímetros, 125 milímetros, aí arrombou seu açude bonifácio, olha aqui a situação da estrada aqui, não ficou nada, o açude bonifácio aqui na água branca, se arrombou, foi 125 milímetros, aqui era a estrada, lá está o outro lado da casa dele, olha aqui para trás a situação, como ficou, não ficou nada, lá nas bravas entrou água em todas as casas, um enxete grande demais, rapaz, olha aqui a situação, não ficou nada, o açude aqui secou, está zero, a bagaceira aqui na água branca foi grande, as bravas encheu, toda casa lá entrou água, lá nas bravas. Obrigada. 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 Obrigada.